E vamos conferir vários produtos da Shopee atendendo a pedido que recebemos aqui no canal. Olha, o primeiro da lista de hoje é essa caneca kit garrafa térmica. Ela é de 500ml e vem junto com mais 3 xícaras, tá certo? Ela tá por R$ 25,85. Tem várias cores disponível, né? Tem a rosa, azul, verde, preto, tem vários, tá certo? Modelo com roxo. Então, são vários kits aí, que é a garrafa térmica de 500ml mais 3 xícaras. Beleza, pessoal? Então, esse é o primeiro da lista. O segundo da lista é kit de máquina de tosar para pets profissional. Essa máquina, esse kit de máquina de tosar, tava por R$ 60,00. Agora tá por R$ 42,50. Beleza? Eles dividem até em 4x de R$ 11,39. Também achei o conjunto de frigideira francesa, 3 peças antiaderente e alumínio nacional. De R$ 62,90 por R$ 49,90. Beleza? Então, tem 3 cores disponíveis nesse conjunto de frigideira, que são 3 peças. Ele tem a cor vermelho, preto e rosa, ok? Então, tá aí mais um produto nos achados de hoje da Shopee. Esse é o massageador elétrico de alta frequência profissional muscular e massagem. Ele tava por R$ 200,00. Olha só, tá por R$ 40,99. Eles dividem até em 4x de R$ 10,98. E esse massageador elétrico, ele tem 3 cores disponíveis. Ele tem a cor cinza, a cor verde e a cor vermelha. Beleza? Tá aí por R$ 40,99. Pessoal, achei também um conjunto jogo de panelas caçarola antiaderente, tampa de vidro. Ele tem selo de qualidade, do Inmetro, tá certo? De R$ 220,00 por R$ 119,00. E ele divide até em 11x de R$ 12,29,00 nesse conjunto de panela. Máquina de acabamento, essa daqui, tá por apenas R$ 68,99. Ou em 6x de R$ 12,52. Escova de cabelo elétrica, pente de aquecimento para alisador. E essa escova de cabelo, tava por R$ 98,00. Agora tá por R$ 23,98, tá certo? Ele tem várias cores disponíveis aqui. Pra você tem o preto, o branco, o vermelho ou o rosa. E o verde, ok? Por apenas R$ 23,98. E divide até em duas vezes de R$ 12,61. Conjunto de mesinhas de canto. Olha que legal. Ele tava por R$ 127,90. Agora tá por R$ 57,80. Ele divide até em cinco vezes de R$ 12,49. Eles têm a cor disponível, a cor branco e a cor preta. Jogo de panelas, conjunto de caçarola, kit. Olha, por R$ 72,99. Tá certo? Tá aí, ó. Direto da fábrica. Esse jogo de panelas. Olha, o jogo de panelas alumínio batido. Muito bom essas panelas, viu? Esse daqui é panela pra vida toda. De R$ 320,00 por R$ 189,90. Ou em 12, de R$ 18,11. Frigideira antiaderente. Ele de R$ 45,99. Por R$ 34,98. Ou em três vezes de R$ 12,34. Nessa frigideira antiaderente para carne frita, ovos, hambúrguer. Tá certo? Tá aí, ó. Pessoal, eu achei também esse afiador, amolador de facas em aço inox com três bordas profissional. Por apenas R$ 10,00. Pessoal, muito barato. R$ 10,00 apenas esse afiador de facas. Beleza? Tem um aspirador de pó USB portátil completo. Por apenas R$ 40,00 esse aspirador portátil. Muito barato. E muito útil. Tá certo? R$ 40,00 apenas na Shopee. Eles dividem até em quatro vezes de R$ 10,72. Cafeteira elétrica. Por apenas R$ 149,90. Máquina mini elétrica profissional antiaderente. Olha, por R$ 65,99. E dividem até em seis vezes de R$ 11,98. Dá pra fazer muitos lanches saborosos, gostosos. Muito prático. Tá certo? Então tá aí, ó. Por apenas R$ 65,99. Achei também esse conjunto jogo de 13 peças antiaderente. Esse tava por R$ 299,00. Agora tá por R$ 289,90. Ou em 12 de R$ 27,65. Ele tem a cor vermelha. Tem a rosê. Tem a bege com preto. Tem só rosê. E tem também só preto. Beleza? Achei esse mix. Na verdade é um batedor. Misturador mix elétrico. Para bebidas, leite, café. Tá certo? Clara de ovos. Por apenas R$ 29,90. Tem a cor preta e a cor branca disponível. A cor vermelha não está disponível no momento. Mas talvez a hora que você acessar possa ser que esteja. Achei também a escova secadora alisador elétrica. Três em um. Ela tava por R$ 200,00. Agora tá por R$ 69,00. Beleza? Então, tá aí. Mais um produto na Shopee. Uma ótima promoção. Achei também essa frigideira de bife dobrável. Essa frigideira dobrável de bife. Ela tava por R$ 113,00. Agora ela tá por R$ 57,00. Ou em cinco vezes de R$ 12,32. Achei também essa sapateira organizadora. De tênis, sapato. São quatro andares, oito pares. Ele tava por R$ 25,00. Agora tá por R$ 20,99. Ou em duas vezes de R$ 11,04. Se você estiver gostando, já vai deixando seu like. Seu like é muito importante pra nós aqui no canal. Muito obrigado. Jogo de panelas, kit, nove peças, antiaderente, tampa de vidro. Esse kit aqui com nove peças. Tava por R$ 142,90. Agora tá por R$ 134,90. E divide até em doze vezes de R$ 12,86. Ele tem a cor cereja. Tem a cor preta com cobre. Tem a cor, ela toda bronze, ela toda vermelha e ela toda preta. Tem esse jogo de panelas, cinco peças de alumínio. De R$ 99,99 por R$ 95,90. Legal? Elas tem a cor preto, craqueado. Tem vermelho rubi, tem polido. Tem rosa bebê. E são aí as opções de cores do jogo de panelas, cinco peças de alumínio. Também achei na Shopee, pessoal. O protetor para colchão 100% com um elástico em toda a volta. Esse protetor de colchão tá lá por R$ 48,90. Agora tá por R$ 34,90. Ou em doze vezes de R$ 12,31. Ele tem a cor palha. Tem a cor cinza. Tem a cor preto. Tem a cor branco. E tem a cor marrom. Beleza? Também achei a máquina de café, a cafeteira italiana. Nove xícaras de inox. De R$ 99,99 por R$ 45,40. Beleza? Ou em quatro vezes de R$ 12,17. Tem essa cafeteira britânia de inox rosa, 15 xícaras. Essa tava por R$ 139,90. Agora tá por R$ 99,90. Ou em nove vezes de R$ 12,42. Garrafa de água infantil com desenho multicolorido. De R$ 14,99 por R$ 9,90. Legal? Tem a cor rosa, lilás, verde, azul, rosa. Verde, azul. E é isso aí. Ou você pode pedir aleatória. Olha a fritadeira elétrica refry. Três litros e meio. Essa daqui. Tava por R$ 351,76. Agora tá por R$ 222,90. Achei também na Shopee o esfregão giratório. Lava e seca. Esse esfregão. Tava por R$ 89,00. Agora tá por R$ 25,88. Ou em duas vezes de R$ 13,61. Minimum umidificador. Que tava por R$ 39,80. Agora tá por R$ 12,99. Fritadeira elétrica multilaser. Quatro litros de R$ 476,00 por R$ 279,00. E R$ 99,00 ou em doze vezes de R$ 26,70. Mini processador elétrico. Moedor de carne. Vegetais. Ele tava por R$ 39,80. Agora ele está por apenas R$ 19,90. Legal, né? Achei também esse jogo de talheres. Trinta e seis peças de aço, doze facas, doze garfas e doze colheres. Por apenas R$ 24,99. Com trinta e seis peças ele fica por R$ 44,99. Dezoito peças ele fica por R$ 24,99. Cafeteira da Filco. Quinze cafezinhos, 600ml. Essa cafeteira tava por R$ 139,90. Agora tá por R$ 99,90. Ou em nove vezes de R$ 12,42. Também achei na Shopping esse mini liquidificador. Seis lâmina. Esse mini liquidificador. Ele tá por apenas R$ 21,99. E ainda divide em duas vezes de R$ 11,57. Achei também a chaleira elétrica. Aço inox. Um litro e oitocentos ml. Cor vermelha. Por apenas R$ 66,30. Ou em seis vezes de R$ 12,00. Olha, achei também o kit. Três garrafas de água. Screen. Dois litros. Colorida. Legal, né? Por apenas R$ 16,99. Tem várias estampas diferentes. Pra você escolher. A escova secadora. Alisador elétrica. Que tava por R$ 164,99. Agora tá por R$ 54,99. Ou em cinco vezes de R$ 11,88. Conjunto tigela. Cinco peças por R$ 29,80. Cinco potes. Tá certo? Aqui é o kit. Cinco potes de vidro. 340 ml. Excelente pra fazer sua marmita aí. De R$ 99,90. Por R$ 59,90. Tem esse jogo de cozinha. É um kit com 12 peças de silicone. Outecilhos e copos suportes para cozinha. De R$ 140,00 por R$ 44,88. Achei na Shopee também. O jogo de talheres de inox com 24 peças mais suporte. Ele tá por apenas R$ 34,98. Tem várias cores disponíveis. Nesse jogo de talheres de inox. São 24 peças mais o suporte. Para o gaveteiro. Beleza? Tem esse kit potes de cozinha. São 10 potes redondos. Por R$ 19,50. Ele tem várias cores. Tem a rosa. Tem o vermelho. Tem esse... Verde. E esse azul. Beleza? E para finalizar o vídeo de hoje. Tem um cortador de alimentos. Moedores de carne. Pequeno. Elétrico. Sem fio. E esse... Tava por R$ 65,00. Agora tá por R$ 33,80. Dividirá em 3x de R$ 11,92. E é isso pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Deixa o seu like. Deixa nos comentários de qual cidade você nos acompanha. E também. Qual os produtos você quer ver no próximo vídeo. que eu vou estar fazendo a pesquisa de preço. E trazendo aqui no canal. Para a gente junto estar conferindo. Beleza? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.